Fala galera, saudações do canal Do It Yourself, dando seguimento a nossas aulas aí, super dicas referentes ao Windows 7. Na aula passada eu falei da ferramenta de captura, eu não sei se todo mundo conhece também, eu acredito que não é muita gente, mas o Windows disponibiliza para a gente também uma ferramenta de nota, sabe aquele post-it que você usa no trabalho para colar, um lembretinho aí? Então o Windows dá essa opção também, tá? Para chegar até ele é simples, ícone do Windows, simplesmente você vai digitar notas, aqui ó, notas autoadesivas, aqui ó, acabei de criar uma nota, você coloca uma coisa qualquer ó, e ele vai ficar aqui, certo? Quer criar outra? Vai lá, notas novamente, aqui ó, entendeu? Aí você ó, clicou no mais, clicou outra, clicou no mais, tem outra, você pode colocar quantas notas você quiser, com as informações que você achar melhor, tá bom? Então para você que não tem a memória muito boa, tá? É uma ferramenta excelente e melhor de tudo, ela é nativa do Windows, tá bom? Espero que tenham gostado, galera, um grande abraço, fiquem com Deus!